VERSÃO BRASILEIRA BASEBALL SUPER Nos últimos episódios de Dragon Ball Hakai, os magos celestiais enviaram milhares de soldados para todos os planetas do universo 7. E esses inimigos acabaram invadindo o planeta Terra. Por sorte, no momento em que eles invadiram, Goku estava lá para salvar a humanidade. Com um golpe arriscado, Goku levanta suas mãos e realiza um Ultra Hakai, matando os incontáveis inimigos de uma só vez. Após isso, os magos foram obrigados a enviar um grupo chamado A Elite 16. Um grupo formado de 16 guerreiros com habilidades especiais. O objetivo desse grupo era coletar a energia dos guerreiros mais fortes da Terra, para que assim eles pudessem acordar a suprema divindade, Zarate. Porém, ao invadirem o planeta, os 16 acabaram enfrentando todos os guerreiros E. E nesse grande confronto, 10 invasores foram derrotados, sobrando somente os 6 membros mais fortes desse grupo, que no momento estavam diante de Gohan. E como parte de um plano orquestrado por Kaioshin, Gohan aumenta seu poder ao máximo, e deixa sua energia ser roubada pelos 6 guerreiros restantes. Após isso, os invasores vão até o esconderijo dos magos para entregar a energia coletada na Terra. O que eles não sabiam, é que eles estavam sendo seguidos por um grupo de guardiões a mando de Paikohin. Esse grupo tinha como objetivo descobrir a localização do esconderijo dos magos. E o episódio 25 começa no esconderijo dos magos celestiais. Episódio 25 As 9 dominações Ataque à Ilha dos Monstros Gilmer jazia em um cenário de desespero. Sob o topo de uma colina, os corpos de seus companheiros da Elite 16, que falharam na missão de coletar energia dos terráqueos para o despertar de Zarate, estavam espalhados. Cada um deles morrera pelas garras dos recém-chegados 9 dominações. O único time a serviço dos magos celestiais, que era mais poderoso que eles. Gilmer gera duas shurikens de energia em suas mãos, as lançando contra o líder das 9 dominações. Tu toma essa! Isso é pelos meus amigos! Desgraçado! O ataque é destruído em partículas, após o líder renegar com um aceno de mão. Por que você fez isso? Nós servimos ao mesmo mestre! Vocês estavam cientes das condições desde que entraram. O líder diz... Falhar em uma missão a serviço dos magos celestiais só significa uma coisa. Ele ergue sua mão direita, carregando energia vermelha. Morte! E assim, a vida de Gilmer é ceifada. Ao menos o time de Arako conseguiu coletar uma boa quantia de energia. A segunda elemental diz... Mas... Eu estou bem curiosa quanto ao poder desses tais terráqueos. Que tal dar uma olhada por aí? Faço das suas as minhas palavras. O líder diz... Estou sentindo dois Kis em ascensão um pouco longe daqui. Se formos rápido, chegaremos lá a tempo de ver quem são. Vamos lá, nove dominações! Vamos ver do que esses terráqueos são capazes. E confirmar que não fizemos um julgamento às pressas quanto à Elite 16. E assim, eles disparam em direção à fonte de poder. Goten e Trunks continuavam seu combate contra os Cell Juniors, os quais totalizavam sete. Transformados em Super Saiyajin 2, eles deslizavam acima das árvores da Ilha dos Monstros, chocando seus punhos e desferindo chutes de alto impacto, pressionados pela velocidade e combinação dos poderes dos pequenos guerreiros. Mas é bom! Goten dispara o clarão dourado ao levar as mãos à testa, emboscando dois dos Cell Juniors que foram atingidos em cheio. Peguei vocês dessa vez! Goten comemora, quando vê que eles regeneravam seus corpos em alta velocidade. Os dois mostraram a língua, provocando Goten. Você não vai conseguir nos pegar novamente, seu otário! Os Cell Juniors geram Kienzans ao erguerem os braços, os lançando contra Goten, que desvia por pouco dos ataques. Logo em seguida, os obliterando com esferas de energia. Essa foi por pouco. Espera aí, cadê o Trunks? Nesse momento, uma explosão de energia dourada ocorrerá sob os céus, revelando Trunks a sair do meio da linha de fogo de cinco Cell Juniors. Corre! Goten! Eles estão cada vez mais sanguinários! Goten e Trunks se colocam lado a lado, ambos sob os poderes do Super Saiyajin 2. Vamos ter de lutar juntos se quisermos ter alguma chance! Se despertarmos o Super Saiyajin 3, eles não darão bem pro cheiro! Goten olha para os lados, vendo os Cell Juniors os cercando. Agora! Ambos iniciam um disparar incessante de esferas de energia douradas, que vão invadindo o campo de ataque das criaturas. Estão gostando disso? Com toda certeza estamos! Uma voz nada familiar ecoa, quando chamas vorazes invadem o local, ateando fogo a tudo. Queimem! Queimem, Terráqueos! Queimem! O autor do ataque era Takibi, uma das nove dominações a serviço de seu líder Suisei. Naquele instante, número 17, que patrulhava a ilha, ficou em alerta, criando um escudo defensivo no local onde o inimigo recém-chegado se revelara. Ele foi até lá e, ficando à espreita, contemplou o cenário atual. Nove guerreiros jaziam cara a cara com Goten, Trunks e os Céus Juniores, cada um muito peculiar. Se eu revelar minha presença, não poderei proteger os animais com eficácia. Número 17 pensa consigo mesmo. É melhor eu deixar essa com Goten, Trunks e os outros, e esperar que tenham a perspicácia de guiarem a luta para longe daqui. O que vocês querem de nós? Goten indaga, furioso por ter seu treinamento interrompido por alguém que claramente tinha más intenções. Vocês, por acaso, pertencem àquele grupo maligno que invadiu a Terra há pouco tempo? Não ousem nos comparar com aqueles fracotes da Elite 16. Nós somos as nove dominações. Um time de guerreiros mais poderosos a serviço dos magos celestiais. Suisei, o líder, revela. Estamos aqui porque sentimos o seu Ki e julgamos que vocês podem ser interessantes, tendo em vista que muitos dos vermes da Elite 16 falharam na missão de derrotar os terráqueos e coletar a energia necessária para o Supremo despertar. Então vocês estão aqui para lutar com a gente? Trunks pergunta, exibindo um leve sorriso. É, parece que estamos ficando importantes. Goten, está na hora de lutarmos lado a lado com os nossos amiguinhos aqui. O que acham da ideia, pequenos Céus Juniores? Parece que será divertido. Uma das pequenas criaturinhas exclama. Vamos lá, pessoal. Acabem com eles. Foi mais fácil do que eu imaginava. Kori diz, se colocando em guarda. Permissão para matar? Suisei Sama. Hum, permissão concedida. Suisei encara a revoada de guerreiros vindos em sua direção com um leve sorriso. Quando o choque ocorre, num vendaval, os guerreiros se dispersam num combate um contra um a toda velocidade. Goten enfrentava Takibi, enquanto Trunks enfrentava Jishin. O restante deles, Suisei, Kyofu, Kinzoku, Puraza, Kori, Yogan e Mokusai, faziam frente aos Céus Juniores, que agora lutavam separados. Vocês não valem nada! Não passam de lixo! Suisei desfere um golpe de palma, que se revela num colossal pulsar de água. Eis que uma torrente de pedras percorre o ar, as quais Trunks vai destruindo com seus socos e chutes, até se ver cara a cara com Jishin. Que poderes estranhos! Vocês se utilizam da energia da natureza para lutarem! Trunks estende o braço direito, carregando energia. Na verdade, utilizamos nossa própria energia, mas sim, conseguimos nos conectar facilmente com a energia ao nosso redor. Jishin atravessa o Big Bang Ataque de Trunks facilmente, o pegando pelo pescoço e mergulhando junto dele numa espiral de alta velocidade, com ambos atingindo o chão. Cada um de nós domina um dos novos elementos essenciais da natureza. E é daí que vem o nome da nossa organização. Não que ouvir isso antes de morrer vai importar alguma coisa. Trunks desfere um chute nas regiões baixas de Jishin, a tempo de desviar do golpe final do guerreiro, o qual agora fazia uma expressão cômica de dor. Se está pensando que será tão fácil, precisa rever seus conceitos! Burning Gear Attack! Ao mover as mãos em alta velocidade, ele dispara a esfera de energia dourada, a qual atinge Jishin direto no rosto. Próximo dali, atravessando a torrente de fogo que se alastrara pelos céus, Goten invade o campo de ataque de Takibi, desferindo socos e chutes, os quais o invasoria esquivando e rebatendo. Goten então atinge um soco direto no estômago de Takibi, até que percebe algo. Ai, ai, ai! Minha mão está queimando! Ele vê que o punho que usara para atingir Takibi, ficara levemente chamuscado. Você por acosa feito de que, maldito? Quando estou conectado com o mundo ao meu redor, meu corpo todo se torna uma massa incandescente de puro calor. Takibi ri malignamente. Aquele que tocar meu corpo irá se queimar cada vez mais, até não conseguir mais lutar. Então, vai encarar? Isso só significa que eu tenho que evitar um confronto direto. Goten guia os braços ao lado direito do corpo e carrega a energia azul. Kame, Kame! Ele sorriu ao disparar o canhão de energia contra Takibi. Burning Explosive! Takibi invoca ao Kamehameha de Goten o atingir em cheio, fazendo um pilar de energia cor de fogo se expandir e livrar seu corpo da destruição. Estamos só começando, pivete. Acredito que será interessante. Afinal, vocês são meio mais fortes do que esses lixos dos seus amiguinhos. O quê? Goten olha para a direção onde Takibi apontara, vendo que os Cell Juniores estavam tendo dificuldades contra os outros membros das nove dominações. Entendo. Quando eles lutam juntos, conseguem criar combinações de ataque que nos superam facilmente. Mas ao lutarem sozinhos, não são tão poderosos quando parecem. E cairão um a um na mão dos meus queridos amigos. Takibi envolve seu corpo em chamas ardentes. Assim como vocês cairão pelas minhas mãos. Kyo-Fu criara um vendaval que elevara um dos Cell Juniores ao alto, assim lá o atingindo com uma pressão de ar esmagadora. Kinzoku desferira um golpe com uma lâmina prateada gerada a partir de seu próprio braço, rompendo o ombro de um dos pequenos Cellos. Kurasa prendera um deles em um fluido transparente ao chão, efetuando um disparo direto em sua cabeça. Kori congelara o corpo de um deles, que tentava se libertar da prisão, devorando o gelo ao seu redor. Yogan emboscara outro, guiando a torrente de lava em seu encalço, o fazendo correr por sua vida. Mukusai crava um toco de madeira no tronco do sétimo, almejando agora desferir o golpe final em sua cabeça. Droga! Os Cell Juniores não estão dando conta ao lutarem separados! Trunks analisa lá de cima, enquanto desvia da gigantesca pedra atirada por Jishin. Se continuar assim, nossos parceiros de treino irão ser destruídos! Trunks se lança contra o corpo de Jishin, o atingindo com um soco de alta potência, o lançando como um meteoro em direção ao mar. Os pequenos Cell Juniores fugiam das investidas dos sete guerreiros invasores, se agrupando sob um rochedo, ao colocarem as mãos sobre o ombro um do outro. Eles então começam a brilhar, com uma aura opaca vaporizando de seu corpo. Se não podemos crescermos sozinhos! Eles dizem em uníssono... Então o faremos juntos como um só! O clarão invade o campo de batalha, deixando os membros das nove dominações surpresos. Ah! Hum! Que nostalgia lutar com esse meu velho corpo! Tchau! 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 Tchau, tchau.